O que é o meu? Não, não é nada. Você está deixando o meu? Não, não é nada. Isso é um real? Está vindo, você quer, perdido. Eu acho que vocês não é apressado. Você vai ter que ir ao longo de distância. Olá! Vamos lá. Vamos lá. Está ficando velho. Ele comeu todo. Cara, parece que eu estou com medo. Está melhor? Está lá na guela, olha. Vai me pegar. Oi? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. E hoje nós vamos aonde? Lá. Nós vamos lá do outro lado, gente. Não sei se é onde a gente mora. Pode perceber que aqui os olhos são até diferentes. Nós vai lá no Grajaú. Isso, Grajaú. Vamos no Grajaú hoje. Agora eu vou lançar um pouquinho da rotina do nosso caminho normal, né? De ir para a cidade. A gente vai ter costume. Hoje nós vai lá, gente, para me dar uma pesquisada lá. Que eu vou ver se eu consigo comprar uma cama box baú. Vou ver o preço lá, quanto que está. Se está mais em conta lá ou aqui. Vou dar uma olhada, né, gente? Estou indo lá. Estou indo no... O que é o pessoal que fala. Móveis usados. Também já fui também. E vou ver também aqui onde eu moro. Vi aqui e aqui onde eu moro. Estamos aqui no ônibus, ó. Esperando o ônibus sair, ó. Tem ninguém para bem dizer. E esse ônibus, gente, vai atravessar outra balsa. Aí já vai para o Grajaú onde a gente vai. Minha filha toda limada. E é isso aí, gente. O que for der para eu compartilhar com vocês, eu compartilho aqui no vídeo, tá, gente? Não vou andar muito com um celular lá, né? Porque eu não gosto muito de andar no celular na rua. Mas, assim, o que der para eu gravar eu mostro para vocês, tá bom? Já deixa o like se vocês gostam do vídeo do canal. Do vídeo. Deixa uma curtida para mim. E bora lá. Gente, nós estamos passando a outra balsa agora. Essa balsa daqui, o ônibus a gente entra dentro da balsa. Só dá onde a gente mora que não atravessa. Agora esse daqui vai. Acabamos de entrar na balsa. Tchau, tchau. O que foi oposto. Se tudo está mudando. Vou partir o pé. Você continua em casa? Filha do açaí, ó. Filha do açaí. Você está aqui? Filha do açaí. Gente, já chegamos aqui, ó. Chegamos. Pronto. E aí nós estamos vendo algumas coisa aqui agora. Vou dar uma pesquisada, né? E a câmera está ruim. E minha filha já vai tomar um milkshake ou a 그렇 Nova Rock. aqui embaixo aqui ó é coisa de festa aqui também ó vamos aí nós vai tomar um milkshake aqui ó eu vou mostrar para vocês ela gente ó esse coisa aqui é o que é de açaí acho que tem milkshake também ó tem também ó tem sunday aí você vê qual que você quer gente ó tem milkshake tem sunday então vem aí pede para o almoço para pegar um milkshake ali ó de morango vai matar a vontade dela gente mudou o tempo aqui já misericórdia cadê o sol sumiu cadê o sol gente a minha também meus cabelos tudo para cima mas vai dormir depois chegar em casa vamos comer um pastelzinho gente já ele pegou de pizza né e eu peguei de carne com ovo e daqui a pouco nós vamos entrar lá no mercado pronto gente chegou e aí tá o meu ó carne com ovo e agora vamos comer Oi gente voltamos já estamos indo para casa pelo jeito que vocês estão vendo aí né gente já tá escurecendo já ó até nublado ó na represa não gravei muita coisa para vocês que a gente não fez muita coisa né gente lá não tinha muita loja de imóveis e aí eu não andei muito lá então como já tava tarde chegou tarde lá então resolvi nem gravar muita coisa mas assim o vídeo de hoje foi isso conhecer um pouquinho da outra na cidade do grajaú né mas foi lá como foi para vocês espero que vocês tenham gostado gente é isso não tem muita coisa para falar porque eu não consegui achar nenhuma loja para ver o colchão né tinha uma loja de colchão lá mas assim eu já tinha ido lá muito tempo atrás com a minha mãe eu sei que lá é bem caro né eu não quero comprar uma coisa muito cara sabe você que comprar o caro é bom que vai durar mas dependendo que for gente não vale a pena não somente lá em casa mas eu já falei para vocês que lá mofa muito então eu achei melhor não comprar não eu vou ver na casa de móveis usados aqui na minha região mesmo quando eu for para o outro lado da outra balsa daqui onde eu moro aí eu vou ver lá se eu acho se eu encontrar depois eu falo para você se conseguiu ou não tá bom dá tchau tchau tá cansada um pouquinho estamos esperando o ônibus gente aqui ó no ponto ó estamos esperando é seis e oito da tarde ele sai seis e vinte lá daqui a pouco ele chega por aqui lá para umas quinze dez para sete mais ou menos ele passa por aqui e é isso gente o vídeo de hoje Deus abençoe vocês Deus abençoe a cada um que tá aqui se vocês gostaram do vídeo deixa o like se inscreve no canal deixe o comentário de vocês e até o próximo vídeo Deus abençoe e aí e aí e aí e aí e aí oi gente como é que vocês estão mais um vídeo aqui para vocês o vídeo tá aqui e hoje gente nós vamos lá para tentar fazer a carteirinha de do autista né sepiteia sepiteia acho que uma coisa assim é o que eu vou ir lá aproveitar gente que tá de licença da escola né porque ele não anda bem ficou doente acho que na verdade lá em casa meus três meninos ficou doente cadê esse tempo né aí eu vou aproveitar que ele não tá indo para a escola aí eu vou levar ele hoje lá né né vídeo vocês viram no vídeo aí que eu fui lá levar os papéis para a doutora assinar do remédio né aí eu já aproveitei e coloquei esse junto só que esse precisa tirar foto eu não tenho foto do vídeo se eu tivesse já tinha feito naquele dia mesmo mas aí eu vou hoje lá tirar foto com ele ó e vou mostrar para vocês tá bom gente se vai dar certo como é que é se precisa agendar se é só levar o papel e fazer o cartão daí eu mostro para vocês depois que chegar e se vai dar certo tá bom gente é isso aí bora né vitor estamos esperando o ônibus daqui a pouco nós já vai lá oi vitor já pegamos o ônibus gente agora nós estamos indo para lá graças a deus tirando foto né vitor já tiramos a foto gente aí agora ela vai ali ó um pouco a tempo para ver se consegue fazer o cartão a gente chegou aqui gente eu não sabia se a gente teve que agendar eu entrei no aplicativo do gov aí a moça me explicou aqui porque no dia que eu vi o rapaz não falou nada que tinha que agendar eu vi que tava escrito aqui ó mas eu achei que não tinha nada a ver né mas agora vou ter que esperar mas ainda bem que já tem para passar hoje já aí eu vou passar hoje mesmo graças a deus né vitor aí eu vou fazer agora aí depois eu falo para vocês que eles falaram e quanto tempo vai demorar para para chegar eu acredito que não é demorado não tô naquela mesma é aquela mesma fila de antes só porque é diferente né é no verde ali aí eu nós é o próximo então rapidinho vai chamar então graças a deus né né vitor eu vi tá com fome não arranca não tá pode arrancar não e aí gente agora tô aguardando daqui a pouco eles vão chamar a gente e ó naquele ali ó desse aqui o verde o na no remédio foi nesse no roxo agora eu tô indo no verde agora só aguardar eu vou tirar foto e aí e aí e aí e não quer sorrir não ouro a mão braga ele não vai falar então não mamãe e aí já passamos lá gente graças a deus agora a gente vai ali nada lá na marxal de novo para fazer umas coisas lá né né, Vitor? É. O Vitor comeu um cachorro quente e também, gente, porque... Como é que eu posso dizer? E também eu vou adiantar pra vocês que foi super rápido, né, Vitor? E o Vitor tá com a cara assim, gente, porque ele tá com fome, Tati. Comprar alguma coisa pra ele comer aqui, mas graças a Deus deu certo, gente. Depois, quando chegar em casa, eu explico pra vocês como que foi lá, como que vai vir a carteirinha, mas foi super rápido, gente, graças a Deus. Deu certo, né, Vitor? Gente, a gente vai ali comer alguma coisa, um hot dog, né, Vitor? E depois nós vamos embora. Eu não tenho muita coisa pra fazer aqui, também parece que vai chover, né, gente? Tá bem abafado aqui. Abafado. Trouxe a blusa, né, porque aqui muito tempo logo. Mas assim, agora nós vai lá. Vai lá pra Marechal. Aqui pra nós é o final da Marechal, mas pra quem vem de lá é o início. Pra mim já é o final, mas tá que eu tô indo ao contrário, né, gente? Ó, essa aqui é a Marechal. Não sei se vocês entenderam. Tipo assim, nessa parte que eu vou mostrar pra vocês, pra nós já é o final. Porque a gente desce lá no final pra vir pra cá. E aqui, às vezes, pra outras pessoas é o início, né, e o final é do lado de lá. Não sei se vocês entenderam do que dizer, né? E agora nós vamos procurar alguma coisa pra comer, né, Vitor? E daqui a pouco nós vamos embora. E é isso. Não tem muita coisa pra mostrar pra vocês, não, gente? Só vou comentar com vocês, né, quando chegar em casa. O que que deu lá, né? Se deu certo, já deu, né? Igual eu falei. Mas aí agora só falta... É... Receber o cartão. Aí daí depois eu falo pra vocês quanto tempo vai demorar pra chegar. E é isso, gente. Até mais. Vamos pra comer um lanche, né, Vitor? Comer um hot dog. Peguei um suco de goiaba. O bom do suco deles aqui é que é bíblico. Pega lá, Vitor. Aí o Vitor pegou o lanchinho dele, ó. O hot dog agora vai comer, né, Vitor? Cheio a barreira. E eu não vou comer nada porque eu tô sem fome. Eu quero comer comida. E não hot dog. Eu gosto, mas eu acho que eu não vou comprar não. Só se eu pegar pra me levar, né? Pra me comer em casa. Mas pra agora eu não vou querer não. Então, o peixe é um peixe aqui na Maristão. E eu sempre como aqui. Eu gosto de comer aqui no... Muito bom. Aqui na Magalu. Vai na Magazine Luiza. Que vou olhar um ferro, gente. Ver quanto que tá aqui. Legal, né? Vou ver o ferro aqui, quantos que tá, gente. Gente do céu, tá bem caro. O único mais barato é esse aqui, ó. Da Mundial. É 90 reais. Só que esses aqui que tem esses negócios aqui. É muito ruim, gente. Eles grudam muito rápido. Tem que ser assim, ó. Ele é baratinho, mas não é muito caro. Olha esse aqui, lindo. 160 reais. Que marca que é esse? Da Oster. É uma coisa bem barata. É boa. Tem da... Electrolux. Tem da... 169. Peraí, Vitor. 124 esse, ó. Electrolux. Electrolux. Esse aqui é o mais caro, ó. 444,90. E esse outro aqui, 179. Olha esse. 144,00, ó. Da Britânia. 144,00. 399,00. 200,00. 255,00. Tá em esses faixas, gente. Acho que o mais barato, mais ou menos, é esse, ó. Esse e aquele lá da Oster que eu mostrei pra vocês. Vou pesquisar mais um pouco. Vocês viram aí no vídeo eu mostrando pra vocês? Tá um pouquinho caro, né? Eu vou dar uma olhada na outra loja aqui, no ponta frio do lado, pra mim ver quanto que tá. Tá aqui, gente, na ponta frio pra mim ver quanto que tá. Aqui na ponta frio eu achei esse aqui, ó. Por 100 reais. Esse. Esse roxo aqui, ó. Não, eu tô dando uma olhada mesmo. Obrigada, tá? Esse aqui é 99,00. Esse aqui tá barato. Decker. Esse aqui, ó. Roxinho menorzinho, parecido com aquele também, é. Da Black Decker. Esse é 179,00. É 139,00. E 119,00. Mais barato que eu vi foi esses dois, gente. Esse aqui menorzinho. Da Black Decker, que é uma marca boa também. Que eu acho muito boa, porque o meu aspirador de pora é dele, tem até hoje. Dessa marca. E da Mundi, ó. Eu vou olhar na Bahia. Se eu ver que não tem mais barato, eu vou pegar aqui mesmo, gente. Esse aqui tá barato. Entre aspas, né? 100 real ainda é um pouquinho caro. Mas pelo valor que eu tô vendo aqui, ó. 200 reais tá bem mais barato. E na Bahia tiver mais ou menos esse preço, eu vou pegar aqui mesmo, gente. Aqui eu vi que tá mais em conta. E é bonito, né? Né, Victor? Meu cabelo tá tudo desmontando, gente. Misericórdia. Vou ali ver na Bahia e qualquer coisa eu volto aqui. Gente, cheguei na Bahia agora. Agora eu vou ver aqui. Onde que tá os ferros aqui na Bahia. Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada aqui. Ó. Olha que geladeira linda, gente. Olha isso. Mas olha o preço. Ela não é muito grande, não. 4.355. Meu Deus. Deixei ali em cima, que deve ser ali em cima. Aqui, gente. Ó, 400 e pouco esse aqui. Vamos ver quanto que tá aqui. 169, 200, 299, 159. E essa daqui, ó. 129. 199. 94. É, é do mesmo. Vem aqui. Esse tá mais baratinho, gente. Ó, é do mesmo. Esse. Só que esse é o quê? Dá pra dar que der. Ai, peraí, gente. Eu acho que eu vou levar esse aqui mesmo, gente, ó. Esse aqui tá bem barato, ó. E ele é menorzinho. Não é tão grande. Ele é spray roxo ferra-vapor. À vista, 89,90. Eu vou levar esse aqui, ó. Esse tá mais barato. 90 reais. Aí depois eu falo pra vocês se ele é bom ou não. Gente, já foi escolhido. Não vou ficar andando muito. Não, porque o vídeo, ele cansa, né? E aí eu gostei que esse aqui tá mais barato, né? Lá 99, era isso aí. Aí eu vou pegar daqui da Bahia mesmo. Aí depois eu falo pra vocês se ele é bom ou não. Eu acredito que é bom sim, porque eu já... Eu tenho essas coisas dessa marca, da Black and Dark, que é muito bom. Aí eu vou esperar aqui pra chamar, pra mim pagar. Prontinha, gente. Agora eu consegui comprar. Consegui comprar meu ferro, graças a Deus. Até que fim, né? Finalmente consegui. A parada aqui, ó. O Vitor e eu vai tomar um sundae, né, Vitor? Um Burger King. Um sundae desse aqui, ó. E aí nós vamos tomar... Comer não, né? Tomar, né? Não esperar a moça chamar pra nós tomar. Eu e o Vitor. O meu dele, né, Vitor? Sim. Fala aí se tá bom. Tá bom. Come aí pra mim dele. Tá gostoso? Ó, peguei os dois igual de morango. Pra mim e pro Vitor. Agora nós vamos devorar. Iri. Ó, gente. Bom, hein? Bom, né, Vitor? Muito delícia. Muito bom. E aí, ó. E aí, ó. Cheguei em casa, agora eu vou abrir ele, né, o ferro que eu comprei lá, que eu falei pra vocês que eu ia comprar. Ele não é muito grande não, mas eu gostei, que é bom, é assim, ó, pequenininho mesmo. Aí tem o manual, né, que sempre vem, é de lei, vem o manual, e agora eu vou tirar ele daqui. Ó, vou testar depois, ele não é muito grande, mas eu gostei, ó o design dele, que lindo. Ó, muito bonito, ó, tem tudo isso aqui. Aí vem aqui mostrando, né, o que que ele faz, que a voltagem, vou pedir pro meu esposo ligar pra testar. Deixa eu ver se é 110, que eu nem vi, gente, a voltagem, é 110 mesmo, ó, eu achei que eu tinha pegado errado. Espero que caiba aqui em casa, porque esses fios assim, com tomada mais grossa, às vezes não dá certo. Deixa eu osquear aqui, tô segurando porque aqui, ó, ele tá muito preso, ele vai cair, ó, vou deixar ele deitado. Eu de vez de desrosquei, eu tava fechando de novo. Ai, ai, Deus, só eu mesmo. Eu acho que é um metro, né, de fio, né, pelo jeito. E a gente vai testar, gente, vou ligar aqui, vamos ver se ele vai esquentar, ó, ele é antiderente, até pra sentir aqui. Aqui é onde sai a água, né, que é a vapor. Eu creio que aqui é pra apertar, pra soltar, né. Aqui é o qual que vai colocar, que vai usar, que é a água. E aqui é a voltagem. E qual que a gente vai pôr pra esquentar. Vou ligar ele aqui pra ver, gente, se tá pegando ou não. Vou fazer o teste, pode ligar. Aí, gente. E acendeu, vocês viram a luzinha aqui, ó. Acendeu aqui. Tá esquentando, ó. Sempre põe a mão. Eu sou doida, né? Põe a mão aqui, tá tudo ok. Certinho. Era isso mesmo que eu queria. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. E sobre... Desliga aqui, Ricardo, fazendo por favor. E sobre o negócio lá da carteirinha do Vitor. Deu certo, gente. É assim, elas pediam, né, a foto. Mas eu não sei pra quê, porque a foto nem era pra colocar na carteirinha. Era pra colocar no digital. Ela coloca lá na impressão pra sair. E, tipo assim, a gente não busca lá. Vem pro e-mail, né? Depois chega em casa e eu imprimo e faço a carteirinha. Não entendi, né? Mas tudo bem. Ela falou que é assim. Aí falou que o prazo é 30 dias. Pra mim tá sempre olhando no meu e-mail. Então eu vou tá olhando, né? Quando chegar qualquer coisa. Depois eu mostro pra vocês como que é mesmo, realmente. Mas foi isso, gente. Não tenho muita coisa pra dizer pra vocês. Foi aquilo lá que eu mostrei pra vocês lá. Ainda bem que foi rápido, né? Eu não sabia que tinha que agendar, né? Igual eu falei pra vocês. Eu agendei lá na hora. Pelo QR Code que tem no papel do encaminhamento, né? Que eu tinha levado pra médica. Aí fiz lá a pedi. Já fiz no mesmo dia. Aí já passei. Ela fez todo o cadastro. Pegou o comprovado de residência. Os documentos tem que ser original, né? Não pode ser cópia. Os dois documentos meus. O RG dele e o CPF dele. E eu assinei lá o papel e pronto. Agora eu só vou aguardar. Quando chegar o cartão, se limpa o e-mail mesmo, eu falo pra vocês, tá, gente? E o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Deixa o gostei de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fica com Deus. Fica com Deus.